Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao canal Cléartes Crochê. Eu me chamo Rose Cléa de França e esse é o nosso canal de passo a passo de amigurumis, de dicas da Rose, de vlogs, de produção, certo? Então, vamos dar continuidade ao nosso projeto, nosso leãozinho simba. Hoje, nós vamos de corpo, vamos fazer o corpo dele, já estamos chegando na reta final, né, do nosso projetinho. Então, hoje vamos de corpo, vamos começar, vamos usar a linha mostarda, né, que é a linha do corpinho dele, a agulha 3 e o marcador de ponto, né, então vamos dar início. Vamos começar hoje, diferentemente dos outros, né, dos outros passo a passo, vamos começar hoje com uma, é, com nove correntes, certo? Vou fazer aqui o ezinho e vamos fazer nove correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fizemos aqui nove correntinhas, agora, a partir, essa aqui é a primeira, essa é a segunda, a partir da segunda vamos fazer sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fizemos sete pontos baixos e nos restou um pontinho. Nesse pontinho, nós vamos fazer três pontos baixos dentro dele, no último ponto. Aqui, ó, fazendo pra a gente dar a volta aqui, né, no final. Eu vou fazer aqui os três pontos, já vem. Pronto, fiz aqui, ó, dentro do mesmo ponto, fiz três pontos baixos. Nessa próxima, aí, vamos virar o trabalho, tá? Nessa próxima carreira, nós vamos fazer seis pontos baixos. Aí, a gente já vai escondendo aquele fiozinho, né, do início, pra o acabamento ficar legal no final. Vamos fazer. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Nesse último pontinho aqui que sobrou, nós vamos fazer dois pontos baixos dentro dele, ou seja, um aumento. Um e dois. Agora, vamos botar o nosso marcador de carreiras, né, de ponto de carreiras, como queiram chamar. Coloca aqui, ficando assim. Nessa segunda carreira, aqui nós ficamos com dezoito pontos, tá? Nessa segunda carreira, nós vamos fazer um aumento, no próximo ponto, um aumento. Que é dois pontos baixos dentro do ponto de base. Vamos fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, vamos fazer três aumentos seguidos, certo? Vamos fazer seis aumentos. No caso, um, dois, três pontos de base, a gente vai fazer aumento. Vamos fazer e voltamos. Pronto, fizemos aqui, ó, três aumentos, tá vendo? Um, dois, três. Agora, vamos fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E nesses dois pontos baixos que sobrou, a gente vai fazer dois aumentos e já voltamos. Pronto, fizemos aqui. Pronto, tá ficando assim. Aí, a gente fez, né, os dois últimos pontos com aumento, né? Dois aumentos. Nessa carreira, a gente ficou com vinte e quatro pontos baixos. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer duas vezes essa mesma sequência, tá? Vocês vão prestando atenção na sequência. Eu vou fazer um, aí quando chegar no final, faça de novo. Aí, você vai fazer a mesma coisa, continuando. Vamos fazer um ponto baixo. É uma sequência de um ponto baixo. Um aumento. Sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos baixos. Agora, eu faço um aumento. Aí, faço um ponto baixo. Mais um aumento. Um aumento. Certo? Pronto. Essa foi a sequência. Um ponto baixo, um aumento. Sete pontos baixos, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Agora, vamos repetir novamente. A mesma coisa. Um ponto baixo, um aumento. Agora, sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, certo? Agora, vamos fazer um aumento. Um ponto baixo. E no ponto que tá o marcador, mais um aumento. Eu coloco aqui, novamente, o marcador de volta. E nessa carreira, a gente ficou com 30 pontos baixos, certo? Na carreira número quatro. Vamos lá. Agora, eu fiz toda com você essa. Essa próxima, eu vou mostrar uma sequência. E vocês vão repetir a mesma sequência, certo? Então, vamos lá. Pra o vídeo não ficar tão demorado, tão grande, né? Vamos lá. Dois pontos baixos. Um aumento. Agora, oito pontos baixos. Um. Dois. Três. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Agora, eu faço um aumento. Dois pontos baixos. Um. Dois. Dois. Aí, eu faço mais um aumento. Agora, a gente vai repetir a mesma sequência. Novamente. A gente vai começar. Dois pontos baixos. Aumento. Oito pontos baixos. Aumento. Dois pontos baixos. Aumento. E no final dessa carreira, vamos estar com 36 pontos baixos. Vamos fazer e já voltamos. Pronto. Fiz aqui. Terminei, né? A mesma sequência. Vamos fazer novamente outra sequência. Nessa carreira, número cinco. Certo? Vamos fazer três pontos baixos. Um. Dois. Três. Três pontos baixos. Três. Um aumento. Agora, vamos fazer nove pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. E nove. Nove pontos baixos. Aí eu faço um aumento. Três pontos baixos. Um. Dois. Três. E um aumento. Então, vamos fazer a mesma sequência. Três pontos baixos. Aumento. Nove pontos baixos. Aumento. Três pontos baixos. E aumento. E nessa carreira, nós vamos estar com 42 pontos baixos. Vamos fazer e já voltamos. Pronto. Fiz aqui a carreira número cinco, né? Vamos para a sexta carreira. Nessa sexta carreira, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro pontos baixos. Um aumento. Que vai aumentando gradativamente, né? Cada carreira a gente aumenta um. Um aumento. Agora, dez pontos baixos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Agora, eu faço um aumento. Quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. E a gente vai repetir novamente essa sequência. Quatro pontos baixos. Um aumento. Dez pontos baixos. Um aumento. Quatro pontos baixos. Um aumento. E no final dessa carreira, nós vamos estar com 48 pontos baixos. Vamos fazer e já voltamos. Pronto. Fiz aqui a carreira de número seis, né? Vamos parar de número sete. Nessa sete, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Cinco pontos baixos. Um aumento. Onze pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze. Agora, eu faço um aumento. Faço cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E um aumento. E agora, vou repetir novamente toda essa sequência. Cinco pontos baixos, aumento. Onze pontos baixos, aumento. Cinco pontos baixos e aumento. E no final da carreira, eu vou estar com 54 pontos baixos. Vamos fazer e já voltamos. Pronto. Pronto. Fiz aqui a nossa carreira sete, né? Que foi cinco pontos baixos, aumento. Onze pontos baixos, aumento. Cinco pontos baixos, aumento. Ficando assim, com 54 pontos baixos. Agora, o que vamos fazer? Da carreira oito, a carreira treze. Seis carreiras, no caso. Só pontos baixos. Certo? Vamos fazer aqui as seis carreiras e a gente volta. Pronto. Pronto. Fiz aqui, né? As seis carreiras, né? Com 54 pontos baixos. Nesta carreira de número 14, nós vamos fazer uma diminuição. Vamos começar com a diminuição. Vamos fazer três pontos baixos. Um. Dois. E três. Certo? Essa vai ser a sequência. Nós vamos fazer essa sequência cinco vezes. Diminuição, três pontos baixos. Diminuição, três pontos baixos. Vamos fazer as cinco vezes e voltamos. Pronto. Fiz aqui. Diminuição, três pontos baixos, cinco vezes. Agora, vamos fazer uma diminuição. E vai nos restar, agora, 27 pontos baixos até chegar no marcador. Nós vamos fazer os 27 pontos. Quando chegar no marcador, nós vamos estar com 48 pontos baixos. Essa é a carreira 14. Essa é a carreira 14. Na carreira 15, vamos fazer só pontos baixos. Vamos fazer essas duas carreiras e voltamos. Pronto. Fiz aqui a carreira 14, né? Que foi uma diminuição e três pontos baixos. Cinco vezes. Aí, depois, fiz uma diminuição e sete pontos baixos. Ficando assim com 48. A carreira 15 foi só pontos baixos. E a carreira 16, nós vamos fazer uma diminuição. E três pontos baixos. E vamos repetir isso três vezes, certo? Uma diminuição e três pontos baixos. Vamos fazer isso três vezes e voltamos. Pronto. Fiz aqui uma diminuição e três pontos baixos, três vezes. Agora, vamos fazer mais uma diminuição. E vai nos restar 30 pontos baixos. Vamos fazer os 30 que restam. Quando chegar no marcador, nós vamos estar com 44 pontos baixos, certo? Essa é a carreira 16. E vamos fazer também a carreira 17, que é só pontos baixos. Vamos fazer as duas carreiras e já voltamos. Pronto. Fiz aqui a carreira 17, né? Que foi só pontos baixos. Vamos para a carreira 18. Vamos fazer novamente uma diminuição. E uma diminuição e dois pontos baixos. Vamos fazer isso três vezes. Vamos fazer e voltamos. Diminuição, dois pontos baixos. Três vezes. Pronto. Agora, vamos fazer mais uma diminuição. E vai nos restar 30 pontos baixos. Vamos fazer os 30 que nos restam. Chegando no marcador, nós vamos estar com 40 pontos baixos, certo? E essa foi a carreira 18. A 19 e a 20 vai ser só pontos baixos, certo? Vamos fazer a 18, que é com a diminuição. E vamos fazer a 19 e a 20 só com pontos baixos e voltamos. Pronto. Fiz aqui as duas carreiras, a 19 e a 20. Agora, vamos para a carreira 21. Vamos fazer 12 pontos baixos. Vamos fazer e voltamos. Pronto. Voltei aqui. Meninas, no caso, meninas e meninos, né? É porque é mais rápido falar. Meninas... Gente, eu tinha falado aqui 12 pontos baixos, mas não são. O problema de receitas é esse. É porque, às vezes, eles botam errado para, justamente, ninguém fazer, né? Não sei. Não sei de como. Mas eu sei que eu já tinha suspeitado pela receita mesmo. Mas, eu dei um pause aqui, né? Dizendo a vocês que eram 12 pontos baixos, mas não é. Se fizesse os 12, as perninhas não iam ficar aqui na frente, tá? Então, eu fiz três pontos baixos e a gente vai pegar agora a perninha e vai costurar no corpo. Ou seja, são seis pontos baixos, certo? Que a gente vai pegar tanto na perna quanto no corpo, certo? Aqui, ó. Eu vou botar esse coisinha para dentro, né? Esse restinho de linha, tá? Aí, eu vou pegar aqui, ó. Você posiciona a perna direitinho, assim, ó, para frente. E vê onde vai pegar aqui atrás. Ó, deixa eu mostrar. Aqui, tá vendo? Eu tô aqui com a argolinha do corpo. E eu vou pegar... Eita, não tá focando. Aqui atrás, ó. Vou pegar nas duas alcinhas, tá? Deixa eu só colocar aqui e mostro a vocês. Pronto, eu coloquei aqui. É um pouco difícil de fazer, mas a gente consegue. Ó, aqui é o do corpo. E aqui, eu coloquei aqui na perninha. É porque também a... A câmera também não ajuda. Aí, eu entro no próximo. Tá vendo? Aqui é o último ponto. Aqui, eu entro para fazer um ponto baixo. E também, o enchimento não ajuda. Né? Porque fica saindo. Então, eu coloco aqui, ó. Vou... Aí, eu diminuo, né? A argolinha do corpo. Só é puxar essa... Esse fiozinho. Laço. Puxo entre os dois. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Assim. Peguei o primeiro. E eu vou fazer seis pontos seguidos. Fiz o primeiro. Aí, vou no próximo, no próximo, no próximo. Até fazer seis pontos e ficar assim. Certo? Eu vou fazer e já venho mostrando para vocês. Pronto. Fiz aqui, ó. Seis pontinhos, tá? Deu trabalho? Deu. Mas a gente conseguiu. Seis pontos pegando a perninha. E o corpinho. Agora, eu faço um ponto baixo. Sozinho. Do corpinho. E vamos pegar agora a outra perninha da frente. Para a gente colocar assim, ó. Tá vendo? Um pontinho só de separação entre as duas. Certo? E eu vou fazer o mesmo processo. Pega um pontinho aqui com o de trás. Faça um ponto baixo. E as duas alcinhas, tá? Não é uma alcinha só. É as duas alcinhas. Você posiciona assim. Aí, já vai procurando o pontinho que vai unir. Certo? A gente faz. Não ficou retinho? Volta. Tira. Vai de novo. É assim que a gente faz. Até ficar certinho. Com os dois pezinhos para frente. Pode ficar até assim um saidinho. Entendeu? Não pode ficar assim para dentro. Mas assim, saídinho pode. Certo? Então, eu vou fazer aqui as minhas seis pontinhos. E venho mostrando para vocês. Pronto. Coloquei. Tá vendo? Aqui mais seis pontinhos. Isso aqui vai ficar para dentro. Que a gente vai dar continuidade ao corpinho. Isso aqui a gente vai unir as duas perninhas para ficar assim juntinha. Certo? Mas, por enquanto, nós vamos dar continuidade aqui. A gente uniu as perninhas e agora nós vamos fazer os pontinhos restantes até chegar no marcador. Dar continuidade à carreira até chegar no marcador e voltamos. Pronto. Terminei a carreira aqui, chegando no marcador. O que eu vou fazer agora? Eu vou unir essas duas perninhas assim. Botar certinho. E nós vamos com a agulha de tapeceiro aqui, ó. Já coloquei. Nós vamos costurar três pontinhos. Uma perna com a outra. Certo? A gente vai fazer três pontinhos aqui, ó. Um, dois, três. Somente. Vamos fazer e já voltamos. Pronto. Vai ficar assim, ó. Bem juntinha. Tá vendo? Aqui eu dei, ó. Três pontinhos. Três, são três. No caso, três correntinhas, né? A gente une. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou cortar esse fio. Vou dar um nozinho aqui. Por quê? Porque a gente vai dar continuidade por aqui, ó. Pela frente. E vai fazendo em círculo por aqui pela frente. Essa parte aqui vai ficar dentro do corpinho dele. Certo? Então, vai ficar bem feitinho o acabamento. Conforme a gente for fazendo, aí vocês vão vendo como vai ficando. Aqui, eu vou cortar o fio, né? A linha. Pego esses dois, essas duas pontinhas e dou um nozinho pra ficar firme. Aí, você vai dizer, de que foi essa outra pontinha? Foi do início. Só que eu botei por dentro, pra sair na frente, pra dar esse nozinho. Dou um no duas vezes. E ele vai ficar bem presinho. A gente corta o excesso, né? Pra não ficar saindo. E aqui, a gente vai dar continuidade às carreiras. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, ó. Três pontinhos, que foi aquele início que a gente fez. Um. Dois. Vai ficar um pouquinho difícil de fazer, vai. Mas, com calma a gente faz. E três. Pronto. Fiz aqui três pontinhos. Aí, o que eu faço? Eu vou começar a pegar aqui, ó. Na perninha dele. Não esse aqui, não. Tá? Porque esse aqui é um são dos dois. Eu vou pegar nesse aqui, ó. Tá vendo? E aqui, vai dar onze pontos. Vamos fazer esses onze pontos. Quando chegar aqui no onze, aí eu volto com vocês. Pronto. Fiz aqui, ó. Os onze pontos baixos, tá? Então, vamos pegar agora a outra perninha. Tá vendo? Aqui, ó. Ela tá emendado. Que foi a costura que eu fiz. Esse aqui é o próximo ponto. Então, eu vou pegar aqui. Fazer o ponto baixo e dar continuidade. Ou seja, os onze pontos baixos desse ladinho aqui. Vamos fazer os onze desse e voltamos. Pronto. Passei aqui, ó. Onze aqui, onze aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Daqui, eu já vou pegar no próximo pontinho do corpo. Não esse que tá na união. Esse aqui é o próximo ponto. Então, eu vou fazer o restante dos pontos baixos até chegar no marcador. E quando eu chegar lá, nós voltamos. Pronto. Cheguei aqui no marcador, né? Agora, vamos para a carreira vinte e três. Vamos fazer dezenove pontos baixos e um aumento. Vamos fazer e voltamos. Vamos fazendo por parte, pra não ficar tão complicado. Vamos fazer dezenove pontos baixos e um aumento e voltamos. Pronto. Aí, fiz o aumento. Dezenove pontos baixos e um aumento. Agora, vamos fazer dez pontos baixos e um aumento. Dez pontos baixos e um aumento. Vão ser duas repetições de dez pontos baixos e um aumento. Dez pontos baixos e um aumento e voltamos. Pronto. Ficou restando agora um, dois, três, quatro, cinco pontos pra gente terminar a carreira. Vamos fazer os nossos cinco pontos pra encerrar nossa carreira de aumento. Certo? Um, dois, três, quatro e o último, cinco. Vamos dar aqui nosso marcador. Nessas próximas três carreiras, ou seja, a vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis, vão ser só pontos baixos. Vamos fazer as três carreiras e voltamos. Pronto. Fizemos aqui, né, as três carreiras, da vinte e quatro até a vinte e seis, só de pontos baixos. Nessa carreira de vinte e sete, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e uma diminuição. Cadê aqui? Certo? Começamos assim, cinco pontos baixos e uma diminuição. Agora, vamos fazer uma sequência de onze pontos baixos, diminuição. Onze pontos baixos, diminuição. Três vezes, tá? Então, vamos fazer as três vezes nessa sequência e voltamos. Pronto. Fiz aqui as três sequências, né, de onze pontos baixos e uma diminuição três vezes. Agora, restou pra mim aqui um, dois, três, quatro pontos baixos. Vamos fazer pra terminar a carreira e voltamos. Terminamos aqui. Nessa carreira de número vinte e oito, vai ser só pontos baixos. Quando chegar no marcador, nós voltamos. Pronto. Nessa carreira de número vinte e nove, nós vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Seis pontos baixos e uma diminuição. Por toda a carreira. Só essa sequência. Seis pontos baixos e uma diminuição. Seis pontos baixos e uma diminuição. Pronto. Terminamos essa carreira. A carreira vinte e nove, né, seis pontos baixos. E uma diminuição. Nessa carreira trinta, vamos fazer só pontos baixos. Vamos fazer e já voltamos. Pronto. Fizemos aqui só a carreira de... É, só com ponto baixo, né? Agora, nesta carreira de número trinta e um, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Por toda a carreira, só essa sequência. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Quando chegar no marcador, nós vamos fazer a de número trinta e dois, só pontos baixos. Vou fazer essa diminuição, faço a minha só de pontos baixos e volto com vocês. Pronto. Fiz minhas duas carreiras, né? A de cinco pontos baixos e uma diminuição. E a só de pontos baixos. Agora, nessa carreira trinta e três, nós vamos fazer quatro pontos baixos. Daqui a pouco a gente já vai colocar mais enchimento. É, quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer por toda a carreira. Quando chegar no marcador, vamos fazer a próxima, no caso. Essa é a trinta e três. A trinta e quatro é só pontos baixos. Vamos fazer as duas carreiras e voltamos. Pronto. Fiz aqui, né? A carreira trinta e três, que foi quatro pontos baixos e uma diminuição. A carreira trinta e quatro foi só pontos baixos. Essa carreira trinta e cinco, que vai ser a última de diminuição, vai ser três pontos baixos. Um. Dois. Quase não tá aparecendo na câmera. Três pontos baixos e uma diminuição. Por toda a carreira. Aqui. Três pontos baixos e uma diminuição. Ai, meu Deus. Soltou. Ele já vai ficando grande. Não vai cabendo mais na câmera direito. Três pontos baixos e a diminuição. Certo? Essa é a trinta e... A carreira trinta e cinco. Aí, quando a gente terminar essa de trinta e cinco, que são... De três pontos baixos e uma diminuição, vamos fazer a trinta e seis e a trinta e sete e vamos voltar. Só de pontos baixos, tá? Trinta e seis, trinta e sete, só pontos baixos. Voltamos pra encerrar, né? Nossa partidinha do corpo. Aqui eu já coloquei um pouco de enchimento, tá vendo? Mas, quando terminar tudo, aí eu vou repor o que faltar pra gente terminar. Vou fazer aqui as minhas três carreiras e volto com vocês. Pronto. Terminei aqui as duas carreiras, né? Que eu fiz só de pontos baixos. Agora, eu vou fazer dois pontos baixíssimo, né? Como eu faço sempre, pra gente arrematar. Porque a gente fazendo esses pontos baixíssimo, a nossa carreira vai ficar quase igualzinha. Tá vendo? Então, eu vou deixar um tamanho de linha razoável pra costura, né? Como na cabeça a gente não fica, a gente vai deixar daqui, ó. Mais ou menos esse tamanho. Pra costurar bem costuradinho, pra não ficar soltando, não cair, certo? Aí, aqui, ó. Eu passo por dentro da argola, pra ficar bem arrematada, ó. Tá vendo? E aqui eu vou fazer o quê? Só colocar mais enchimento até ficar bem durinho. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente vai botar as perninhas de trás, mas isso dá montagem. E aqui está o corpinho. Do nosso leãozinho Simba. Bem, gente. Hoje foi essa nossa aulinha do corpinho do Simba. Eu peço a vocês, se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Deixe seu like, muito, 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 muito importante, certo? Deixe seu comentário, se quiser, pra interagir com o canal, pra que assim eu consiga engajar com vocês e consiga monetizar novamente, pra poder estar comprando material aqui e trazendo os projetos pra vocês, certo? Então, desde já eu agradeço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!